Influenciadores de finanças enfrentam crise e demitem De 2015 a 2022, o número de investidores da Bolsa de Valores deu um salto de 850% do país, chegando a 5,3 milhões. De carona do interesse dos brasileiros pelo mundo das finanças, muitos influenciadores digitais criaram negócios que nasceram do YouTube e hoje empregam centenas de pessoas, mas a crise parece ter abatido a porta dessas empresas depois do crescimento acelerado. Na sexta, dia 27, a MePolpe, a jornalista datária Akuri, demitiu de uma só vez cerca de 70 pessoas, o que representa metade dos 140 funcionários declarados no fim do ano passado, Falando sobre temas que vão de opções de investimento e uma renda fixa e operações complexas com ações, o MePolpe tem mais de 7 milhões de inscritos do YouTube. Não foi a primeira empresa liderada por um influenciador que foi forçada a demitir, com cerca de 6 milhões de seguidores, o grupo primo de Tiago Nigro, Primo Rico e Bruno Perini mantém hoje 190 empregados de acordo com o Dado de Quedim, mas já foram mais de 270. Em nota, a MePolpe informou que as demissões foram reflexo da necessidade de uma reestruturação de funções de funcionários e que a companhia mudará seu modelo de negócios que ainda é desconhecido. Esse movimento exige outras formações e competências técnicas do time, o que motivou a difícil decisão de realizar o desligamento mencionado, informou a empresa. Cursos Além de falar sobre finanças, os influenciadores têm em comum o sucesso de audiência baseado em conteúdo de interesse do brasileiro com a evolução dos negócios, as empresas passaram a vender cursos sobre gestão financeira e investimento, além de aumentar a produção de vídeos para diferentes plataformas como Instagram e TikTok, além do YouTube. Segundo analistas, com aumento da taxa de juros, empresas que se dedicavam mais ao mercado financeiro viram um horizonte bem menos otimista do que do passado. A Empiricus, outra empresa voltada para a publicação de conteúdo financeiro, já teve que demitir 12% de seus colaboradores, por exemplo. O grupo Primo também entrou para a estatística. Só em 2022, 90 pessoas perderam o emprego da companhia. Após a redução da equipe, o projeto acompanhou a expectativa para 2022 do grupo. O canal do metaverso, chamado Primoverso, foi abandonado. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. O posto de influenciadores de finanças em frente ao crise de MIT aparece primeiro, isto é dinheiro.